Abertura 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 Nasceu no sul, é mais castiça e mais morena Gosta de fado, vai ver os toiros na arena Mas as do centro são as mais baianas O doce olhar, o sorriso das tricanas E as do norte são mais claras de pele branca São muito alegres, muito simples, muito francas Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, vai escutar a canção E essa capa, com fitas de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso, com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, vai escutar a canção E essa capa, com fitas de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso, com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão O malão, malão, que vida é tua O malão, malão, que vida é tua Comerive verão, te riquei, se passei a 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 tua Comerive verão, te riquei e tua